...baixo do normal, justamente por causa dessa série histórica que atinge o Paraná agora neste ano, que está relacionado também ao fenômeno Laminha. E o outro motivo é a estratégia do Paraná pelas usinas hidrelétricas, que são construídas ao longo do Correio Iguaçu, e para produzir energia, as usinas têm que sofrer, claro, diminuindo a geração nos fins de semana. Então, por conta dessa baixa também na vazão, aqueles passeios de barco que acontecem embaixo das pedras... Enquanto a ponta... A moza do Vasco, cocô. Busca do Vasco, cocô? Bustos do Vasco. Cora que está em추ando o Vasco? Hinda do Vasco. Quem quer que eu to mosso os vasco bem? De止onda. No Kauf understandem essa ferda... Ei que eu to... Maravilhoso. Canta Chico